Adivinhem os mascotes de 26 times de futebol. Vamos começar? Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Qual o mascote do Inter de Milão? Letra A. Sertente Essa é a Sertente Ambrosio. Número 2 E no Paris Saint-Germain, qual é o mascote? Letra D. Linse O mascote é um Linse. Número 3 Qual o mascote do Bayern de Munique? Letra C. Urso Esse é o Urso Berni. Número 4 E no Palmeiras, qual é o mascote? Letra A. Porco É o Porco Gobato. Número 5 E o mascote do Cruzeiro, qual é? Letra D. Raposa Esse é o Raposão. Número 6 Qual o mascote do Manchester City? Letra B. Alienígena São dois mascotes, Manchester e Monbeon. Número 7 E no Liverpool, qual é o mascote? Letra A. Corvo Marinho É o Mighty Red. Número 8 E o mascote do Botafogo, qual é? Letra B. Cachorro Esse é o Cachorro Beriba. Número 9 Qual o mascote do Corinthians? Letra A. Mosqueteiro Esse é o Mosqueteiro. Número 10 E o Tottenham, qual é o mascote? Letra A. Galo O mascote é o Galo Chirpe. Número 11 Qual o mascote do Barcelona? Letra C. Vovô Esse é o Vovô La Vida e o Barça. Número 12 E no Santos, qual é o mascote? Letra C. Baleia São dois mascotes, baleinha e baleião. Número 13 E o mascote do Grêmio, qual é? Letra C. Letra C. Mosqueteiro Esse é o Mosqueteiro. Número 14 Qual o mascote do Chelsea? Letra C. Letra C. Leão São dois mascotes. Stanford e Bridge. Número 15 E no Borussia Dortmund, qual é o mascote? Letra C. E no Borussia Dortmund, qual é o mascote? Letra D. Zebra Essa é a Zebra D. Número 17 Qual o mascote do São Paulo? Letra D. Santo Esse é o Santo Paulo. Número 18 E no Fluminense, qual é o mascote? Letra D. Guerreiro É o Guerreirinho. Número 19 E o mascote do Arsenal, qual é? Letra A. Dinossauro Esse é o Gunnersaurus Rex. Número 20 Qual o mascote da Roma? Letra D. Letra A. Lobo Esse é o Lobo Romulo. Número 21 E o Vasco, qual é o mascote? Letra D. Almirante O mascote é o Almirante. Número 22 Qual o mascote do Everton? Letra D. Elefante Esse é o Elefante Shange. Número 23 E no Internacional, qual é o mascote? Letra C. Saci Esse é o mascote Saci. Número 24 E o mascote do Flamengo, qual é? Letra D. Urubu Esse é o mascote Urubu. Número 25 Qual o mascote do Atlético de Madrid? Letra D. Letra A. Guaxinim Esse é o Guaxinim de... Número 26 E no Elas Verona, qual é o mascote? Letra B. Escada Esse é o mascote Zeno, a escada. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.